Esse aqui é Igor! E aí meu querido, o que que você tá fazendo aí, hã? Hã? O que é que você tá fazendo? O que é que você tá fazendo aí, hã? Hã? O que é que você tá fazendo? Eu tô filmando tudo pra mostrar pra vovó, pra tua tia. Isso! Hein? E quando é que você vai pra lá visitar nós? Eu não quero visitar nós. Não? Hã? Eu vou te levar na mala. Tu deixa? Ih, ele quer ficar aqui. Ele gosta daqui. E como é que tá na escolinha? Como é que foi o teatro naquele dia? Naquele dia que você foi pro teatro, como é que foi? Hã? Como é que foi o teatro naquele dia? Foi bom? Hã? Hã? Tá brincando. Cadê? Mostra aí, mostra aí pra câmera. Quem é esses? Quem são? Quem são? De quem? De quem? De quem? Oi? Hum. Eu não sei o que é que eu boto pra ele. Oi? 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 Oi, oi? Oi? Oi, oi? Oi, oi? Oi, oi? Oi, oi? Oi, oi? Oi, oi? Fica!